Pessoal, vamos falar sobre o protocolo Solende, que roda no blockchain Solana, que fizeram uma votação e decidiram controlar o dinheiro de uma pessoa dentro do protocolo. Opa, isso aí é descentralizado ou isso aí é comunismo? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por ninguém, na verdade eu que trouxe essa notícia pra cá. Mas se você quiser sugerir alguma notícia pra gente falar aqui, você já sabe qual é o caminho. É só ir lá no nosso site, https 2.2 barras ancap.su Você clica aqui pra criar uma conta, escolhe um nome, bota um e-mail. O e-mail tem que ser verdadeiro, tá? Porque a gente vai confirmar esse e-mail. E daí você já pode vir aqui na página principal e sugerir uma pauta por aqui. É só botar o link da notícia e se for uma notícia legal a gente vai acabar falando dela aqui. Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias pra gente, né? E também chamar vocês pra ir no canal dos meus filhos, o Teoria Oculta. É um canal sobre vídeos de teorias da conspiração, né? Minha filha acredita em tudo, o meu filho é cético, eles vivem discutindo aqui em casa sobre isso. Então eu sugeri pra eles, né? Faz um canal disso, vocês ficarem discutindo isso daí, o que é verdadeiro, o que é falso. Ficou bem legal, dá uma olhada lá. Bom, o que é a história, né? A Solana é um blockchain baseado em POS, é uma evolução, segundo eles, do Ethereum. É um protocolo que tem como foco a velocidade, a capacidade de transação. Seria uma capacidade de transação muito maior do que a dos blockchains que existem por aí. É uma série de vantagens, técnicas e coisa e tal. Mas vocês sabem a minha opinião sobre esse assunto, né? Eu considero que absolutamente nenhuma vantagem técnica é importante numa criptomoeda. Pelo motivo simples que você fizer ela centralizada, você consegue fazê-la muito mais rápida ainda. Você não tem vantagem em fazer descentralização se não for para a segurança, pra você garantir que não tem uma entidade central decidindo coisas dentro daquela criptomoeda. E é por isso que eu falo sempre aqui. Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas são outra coisa totalmente diferente. Não estou dizendo que todas elas sejam um lixo que você jogue fora e coisa e tal, não. Muitas delas são. Muitas delas eu considero lixo, que ninguém deveria nem olhar pra isso. Mas é aquele negócio. Pode ter alguma coisa ou outra ali que seja interessante, que sirva para um nicho específico, ou para alguma coisa específica. Agora, esquece. Criptomoeda, que diz que vai substituir o Bitcoin, você já começa descartando, porque não vai. Ah, mas teve gente que comprou moeda baratinho, vendeu, ganhou dinheiro. Olha só, sempre tem esse tipo de caso. Sempre vai ter moeda que se você comprar num valor, ela subir e você vender num valor mais alto, beleza. Mas isso daí, meu amigo, você está jogando num cassino. Você pode jogar num cassino, é direito seu. A maior parte das pessoas perde, um ou outro ganha. Isso daí fica da vida de cada um, você que sabe o que vai fazer da sua vida. O problema que eu falo sempre é esse. Qual que é o valor do Bitcoin? Por que o Bitcoin é único? Porque ele é efetivamente descentralizado. Ou ele é o mais descentralizado possível. Todo o desenho da rede do Bitcoin é pra garantir a descentralização. Não existe uma figura que seja responsável pelo Bitcoin, que todo mundo reconhece. O Satoshi Nakamoto é uma figura imaginária, ninguém sabe quem é. O próprio desenho da rede, de ser lento a cada 10 minutos, isso tudo é de propósito. Está lá no paper, ele explica pela questão justamente de você poder garantir que a rede toda vai responder num tempo razoável antes de sair o próximo bloco. Porque quando sair o próximo bloco, se começar a sair um bloco atrás do outro, arrisca-se a rede formar um fork. Então, tem todas essas preocupações lá. E aí muita gente fala assim, ah, mas então o Bitcoin é lento, o Bitcoin é caro e coisa e tal. Gente, nada disso importa no final das contas. O que importa é que ele é descentralizado. Uma rede rápida, o governo faz mais rápido. O governo fez o Pix. O Pix não é uma maravilha pra você transferir dinheiro na hora, você vai ali, aponta, transfere dinheiro na hora. Não tem criptomoeda melhor que o Pix. No final das contas, se você está olhando apenas pelo aspecto de velocidade, capacidade de transação, isso é tudo irrelevante. O único ponto importante na criptomoeda é a descentralização. E aí que vem o pesadelo desse caso aqui. Então, a Solana é uma moeda, é um protocolo. Se não me engano, a moeda chama Sol, o protocolo chama Solana. Agora eu não vou lembrar tudo isso, mas é por aí. E dentro desse protocolo tem o Solend, que é um protocolo de empréstimo. E aí o que aconteceu? Um protocolo de empréstimo, você sabe como é que é. Você tem a pessoa que fornece o pool de liquidez, que é basicamente a pessoa que quer emprestar dinheiro. E essa pessoa coloca uma grana lá, parada lá no protocolo, e se a outra pessoa quiser pegar emprestado, vai usar a grana daquela pessoa e vai remunerar. É igual um empréstimo normal. Todo mundo sabe como é que funciona, né? Pois bem, a questão toda é a seguinte. Uma única baleia tinha coisa de 85% de todas as moedas que estavam neste protocolo Solend. E daí o pessoal ficou com medo, porque no final das contas ficaram com medo dele sacar esse dinheiro todo e o protocolo derrubar e liquidar todo mundo e dar ruim para o protocolo deles, para a moeda deles. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma votação no sistema de governança. Não é só a Solana que tem isso, tá? Várias outras criptomoedas têm também um sistema de governança. O Bitcoin tem algo similar a isso. Ele não tem um protocolo de governança próprio, mas ele tem também uma forma das pessoas sinalizarem, por exemplo, que aceitam a mudança do Taproot e outras mudanças desse tipo. A gente viu isso acontecendo justamente na implementação do Taproot, que todo mundo aceitou e não teve problema nenhum. Já teve outras implementações que não passaram nessa votação. O caso mais clássico é o tamanho do bloco que foi discutido lá em 2017 e que acabou gerando o Bitcoin Cash, acabou gerando um foque. O Bitcoin foi para um lado, continuou com o tamanho de bloco máximo de 1 megabyte, e o Bitcoin Cash ficou com o tamanho de bloco indefinido, que era a proposta na época. Enfim, a Solana tem também esse tipo de votação. Só que a votação da Solana, o pessoal votou por tomar controle sobre a carteira dessa baleia. Aí repara que coisa estranha isso, porque isso mostra um monte de coisas erradas. Eu não vou nem discutir a questão da importância de terem feito isso. A visão deles é, se eles não fizessem isso e essa baleia resolvesse destruir o protocolo, nessa situação que estão todas as moedas em baixa, ele poderia destruir o protocolo e lucrar com isso. Então, pode ser realmente que fosse um ataque contra o protocolo que estava acontecendo. Mas, espera aí, se você está com uma carteira, que você tem uma moeda virtual descentralizada, alguém pode, o fato de alguém poder controlar essa moeda, essa carteira, isso é um negócio extremamente preocupante, porque na verdade você não é dono da carteira. Existe uma governança por trás ali que manda, inclusive na sua carteira. Eu consigo entender como válida uma governança, uma decisão da comunidade acerca de Ah, não, vamos para este caminho ou vamos para este caminho. Vamos implementar a medida ABC agora, a partir de agora, ou vamos implementar outra característica no sistema. Isso eu consigo entender, me parece razoável. O futuro da moeda, a gente não sabe. De repente, realmente é melhor mudar alguma coisa. Agora, tomar controle das moedas de uma pessoa, isso viola diretamente a propriedade. No final das contas, o que os caras implementaram aqui foi um comunistão, um comunistão digital. Infelizmente, a verdade é que parece isso mesmo. Eles pegaram lá, aí vão controlar essa carteira para, de forma on the table, como é que eles botaram aqui? Over the counter, ou seja, no escaninho ali. Vão controlar diretamente as vendas dessa carteira específica. Isso é um problema, realmente. Eu fiquei meio decepcionado. Eu ficaria preocupado com esse tipo de coisa. Realmente, muita gente aqui, se você ver aqui a thread no Twitter, o pessoal realmente mostrando aqui que... Primeira coisa, isso não pode ser descentralizado. Se alguém pode virar e mexer no passado, isso não é descentralizado. Você pode até mexer no futuro, como eu falei. Decidir, ah, não vai implementar o Taproot ou não vai implementar o Taproot. Isso é mexer no futuro. Nada do passado vai mudar. Agora, no momento que você consegue mudar o passado, o cara é dono da carteira, é dono daquelas moedas. E ele agora não pode mais mexer nessas moedas, não sou mais dele. Aí você já tem centralização. Não tem jeito. Não tem o que dizer desse protocolo. E é aquilo que eu falo pra vocês. Se é centralizado, não tem valor nenhum. Porque qualquer moeda descentralizada, o governo pode fazer melhor. O governo pode fazer uma coisa mais ágil ainda, mais rápida ainda, com mais volume de transação ainda. E aí, o que vai ser? Qual vai ser a vantagem da sua moeda neste caso? Então, isso aqui é realmente uma coisa bastante preocupante pra Solana. Muita gente criticando aqui. Como assim? Tá tomando controle da conta do cara? É, mas é isso daí mesmo. Eles votaram e ganhou por 90 e tantos por cento o pessoal querendo controlar a carteira do cara. Realmente é preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.